Neste momento recebemos uma informação às pressas, uma informação que acabou de ser anunciada, uma informação que acabou de ser confirmada de perda. Infelizmente nós recebemos esta informação, nós recebemos esta confirmação de morte agora nestas últimas horas, onde deixou seus familiares, os seus amigos enlutados e abalados. Esta morte aconteceu e foi divulgada pelo site de notícias, notícias ao minuto. Infelizmente nesta última sexta-feira, no auge de seus 78 anos, este famoso cantor, este famoso artista acabou não resistindo e veio a nos deixar, veio a perder a sua vida. A informação que acabou chegando é que ele morreu pessoal, de forma pacífica juntamente com a sua família. No entanto, a causa do falecimento do fundador da banda Hard Rock in Butter não foi divulgada. Veio a falecer, veio a morrer o querido cantor pessoal, Iron Buff, do hit Ada da Vida, aos 78 anos de idade. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL